Em Simonésia, a polícia militar apreendeu armas de fogo, quantidade de drogas e muita munição. A equipe policial recebeu informações de que um homem estava com armas e drogas no bairro São Geraldo. A sargento Daniele gravou um vídeo. As armas de fogo, sendo uma delas caspada, várias munições, drogas tendo ela no maconho e vários confinamentos de êxito. Diante dos fatos, o autor foi preso e foi nos livra da polícia.